Tô sofrendo de amor Mas dizendo a verdade E agora que eu sou merecedor Da sua fidelidade Mas pra ser a mulher Mais feliz desse mundo Basta acreditar Que o sentimento é profundo Vai ver Que a razão de viver Tá focada em você Meu coração É tudo seu Enquanto a gente quer Basta dizer sim A gente vai fazer baixinho E vocês vão dar moral pro grupo intimista que é a nossa família Canta bem alto, o quê? Eu sou de gente que ama E vai se perver E vai se perver Deixa eu agar 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 É mais feliz desse mundo Basta acreditar Meu sentimento Meu sentimento ajuda a gente O quê? Vai ver Que a razão de viver Tá focada em você Meu coração É tudo seu E quando a gente quer Basta dizer sim É mais feliz desse mundo Geral junto numa só voz Vamos cantar Vamos bota Deixa eu agar Deixa eu agar E namorando na cozinha Meu sorriso me faz tão bem Esse jeito de molhar Me derrete meu coração Fico louco pra te amar Só pra quem é pagodeiro, hein? Quem não é, papai? Meu amor É você Tudo que eu quis Teu sorriso me faz feliz Tão feliz Meu amor É você Tudo que eu quis Meu sorriso me faz feliz É pagode, hein? Vamos bota, vamos bota Beijo com gosto de mel Me leva que eu tô aqui De ver estrelas no céu Fico amarrada em você Quando você me olha Assim Adoro quando você chega Beijo com gosto de mel Me leva que eu tô afim De ver estrelas no céu Flores do amor Fico amarrada em você Você me olha Assim Adoro quando você chega Lá, 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 O que eu fiz eu não sei, sua paixão Já não quer mais, tremo de paz Onde andará? Vamos lá, vamos lá Não me ligou, cadê-se a Deus O que eu fiz eu não sei, sua paixão Gente, esse pagode aqui é só pra quem é pagodeiro de verdade Canta bem alto, é hora? O sonho chegou, gatinha, gatinha Meu filme te espera pra te revelar É hora de amar, é hora de amar É hora do amor, quem sabe sonhar O sonho chegou, gatinha, meu desejo é te reconquistar Mais um pagodão, ó Pensa em você todo dia Nessa cama vazia A saudade de um dia Lembro logo das noitinhas de amor Com você Juro não dá pra esquecer Seu jeitinho manhoso Me pedindo baixinho Carinho e beijinho E eu me derretendo de tanto prazer Depende de nós Com a felicidade voltar a sorrir Te peço só uma chance Do nosso romance de novo existir Se alguém perguntar é melhor eu mentir Dizendo que tudo acabou Tominha na mão Tchá, tchá, tchá Vem, meu amor Se você me pede um beijo Pede um beijo que eu dou Eu tô longe do rapazê Rapazê, rapazê, rapazê Apaixonado por você eu sou Falando tudo, bate por favor Vem, vem Se você me pede um beijo que eu dou Eu tô longe do rapazê, rapazê Apaixonado por você eu sou Falando tudo, bate por favor E se você me pede um beijo que eu dou Só pra quem curtiu, hein Mas, amiga, foi um beijo que eu dou Tem mais, acima do bem melhor Mais que um caso Mais que amor Sincero e docente Vamos embora, vamos embora Gostoso, hein Amor de coitemos só Rapazê, rapazê De transformação em ó Mais que um caso Mais que amor Sincero e docente É tudo que na vida Eu quero ouvir vocês Aonde você estiver Eu vou lá Eu É pro espeto chico que vocês tem que rentar Merece Merece o céu A sombra de uma paixão Pois é Seu presente O meu coração Aonde você estiver Meu amor Aonde você estiver Eu vou lá Eu vou lá Razão Do meu ver Merece Merece o céu A sombra de uma paixão Pois é Seu presente As ondas de uma paixão Pois é Seu presente O meu coração As ondas de uma paixão Pois é Seu presente O meu coração Vamos sambar só um pouquinho Essa daqui geral cantando com a gente, tá? Quando você quiser Fidelidade eu dou Não quero ter o amor De outra mulher Fingindo solidão Comprava o meu prazer Foi só te conhecer Pega! Minha vida mudou Graças a Deus Minha vida mudou Vamos embora! Vamos embora! Quando você quiser Fidelidade eu dou Não quero ter o amor De outra mulher Fingindo solidão Com o meu prazer Foi só te conhecer Pode pegar aí Pega, moleque! Minha vida mudou Graças a Deus Minha vida mudou Parei Com a bebida Com a noitada Me apagou na madrugada Tudo mentira, né? Mentira, né, primo? Só sei Que te quero Do meu lado Para amar e ser amado Minha vida mudou Deus tá ajudando, gente Minha vida Papo reto, ó Me achei tão perdido Sofri um bocado Já não faz sentido Lembrar do passado Cando em mão samba Uma testa ao tardinho Palavras de canto De sinceridade Revi Teu sorriso E que você me aceitou Minha vida mudou Graças a Deus Minha vida mudou Graças a Deus Minha vida mudou Graças a Deus Se lima Tá gostoso, gente?